A Associação dos Administradores da Região Nordeste do Estado do Rio Grande do Sul está sob nova direção. Desde meados do ano, Adalmir Borges Antunes está à frente da ANERGS, a entidade criada há quase 40 anos, sempre teve como finalidade unir e desenvolver os profissionais da administração na região nordeste do Estado. Na próxima quarta-feira, a ANERGS estará entregando o prêmio Administrador do Ano ao empresário Emírio José Alves da Silva. O presidente da ANERGS conta sobre o trabalho que vem sendo feito na associação e destaca os preparativos para a entrega do prêmio Administrador do Ano. É, de fato nós já estamos no exercício do cargo desde maio desse ano, infelizmente em abril era a cerimônia festiva da posse do presidente que era o Marcos Preto, tinha sido eleito ano passado, infelizmente faleceu no início do mês, a gente daí teve que refazer o processo de sucessão no mês de maio então, na Assembleia Geral foi o meu nome, a gente montou uma diretoria, eu já era vice-presidente dele né, então pegamos mais os outros vice-presidentes, chamamos mais o Marcelo Nicli e montamos uma diretoria né, composta por mim na presidência, Marcelo Nicli na vice-presidência administrativa, o Alexandre Calcanhoto na vice-presidência de desenvolvimento e a Jalila Prigol na vice-presidência de relacionamento. Nós estamos retomando um trabalho né, no ano de 2000 a gente fez as atividades, 2000 e 2021 basicamente atividades online por conta da pandemia né, depois no ano de 23 a gente também teve uma alteração na direção em função da nossa presidente à época ter aberto mão do cargo para trabalhar na Codeca que é a Maria de Lourdes né, que é a gestora da Codeca hoje, então o Marcos assumiu, eu acabei sendo vice-presidente dele naquele período e agora a gente retoma para retomar os eventos presenciais né, com mais força. A gente fez poucos eventos em 2022 e também poucos eventos em 2023, a ideia agora é fazer mais eventos para os nossos associados e para a comunidade em geral né. Presidente, qual é a função ou propósito também da NERGS junto à nossa comunidade regional? Perfeito, a NERGS foi criada há 39 anos atrás e o intuito dela foi sempre congregar os administradores, sejam os estudantes de administração, sejam os administradores das suas empresas, sejam os empresários em geral, os administradores formados e registrados no conselho, então a associação existe já há 39 anos e o grande objetivo dela é trabalhar pelo desenvolvimento da profissão e pela valorização dos profissionais. esse foi o intuito desde o início e é válido ainda hoje e por um futuro ainda bem longevo a gente espera né. E com certeza vocês já estão preparando também a escolha do agraciado do ano com o troféu do ano né. Isso, exatamente, como eu falei uma das funções é valorizar, primeiro a gente trabalha pelo desenvolvimento mas também tem que valorizar aqueles profissionais que se destacam na gestão das suas empresas né. Esse ano então a escolha do administrador do ano de 2024 foi feito no final do ano de 2023, sua graciada é o Emir José Alves da Silva, um empresário aqui da região, já foi vice-presidente do conselho deliberativo aqui da casa, da SIC né, trabalhou muitos anos na Universidade de Caxias, trabalhou também com esporte na seleção brasileira né, de futsal. Então o Emir tem uma longa trajetória na área de administração. Nós já havíamos convidado eles em anos anteriores mas ele sempre recusava, dizia não, primeiro vamos premiar quem já está há mais tempo né. Daí esse ano então no final do ano quando a gente comunicou ele de que ele havia sido eleito né e ele aceitou né e ele disse é eu acho que agora chegou a minha vez. Então o trabalho, a premiação para ele é o reconhecimento ao trabalho principalmente à frente da cooperativa Cicred Educação hoje, que era Cicred Cooperux, que ele foi um dos fundadores também e está como presidente né, do conselho de administração já fazem dois anos e com expressivos resultados. Então chegou a hora da gente fazer o reconhecimento a esse nosso colega de profissão né. O senhor mesmo colocava de que a NERGS é a grande casa do empresariado, dos empresários aqui do nordeste do estado do Rio Grande do Sul. Acho que é muito importante também a questão dos novos empresários, quem está saindo da academia e vem, é também uma oportunidade de aprendizado? Claro, você sabe que quando a NERGS começou em 1985, ela foi no mote da educação né e até hoje é o mote de trabalho nosso, porque a gente via necessidade na época, eu não estava entre os fundadores, eu entrei um pouco depois, mas a gente olhando pela história vê que o mote era a qualificação profissional, a preocupação com a educação executiva, nós tínhamos uma universidade só aquela época, que é a Universidade de Caxias, com um curso de administração aqui na nossa cidade. Então tinha necessidade de haver, o mercado pedia cada vez mais, estava em franco desenvolvimento, informações novas, teorias novas, estavam sendo aplicadas no mercado e esse foi o mote de criação, da gente procurar trabalhar o estudante inclusive. Você falou nos novos empresários, então pensando que um novo empresário possa sair do curso de administração ou dos cursos de tecnólogos na universidade ou nos diversos centros empresariais. Então esse foi o mote que começou, a gente trabalhando sempre o acadêmico né, num primeiro momento que era onde estava o grande número de administradores formados ou em preparação né, e depois também aí o pessoal que já trabalha nas empresas tal. Então a gente tem eventos voltados hoje para os estudantes né, a gente trabalha duas semanas, a Semana Municipal da Administração e a Semana Municipal do Empreendedorismo, que onde a gente faz palestras justamente nas universidades né, para os estudantes que estão ali se formando e também várias edições do evento Fazendo a Diferença, a gente também já realizou nas universidades e nas faculdades. Esta semana, para te terem uma ideia, nós temos um evento chamado Mens Leges, que vai ser com o juiz que é diretor do fórum, hoje doutor Darlan, na Uniftec. Então é uma promoção nossa com a Uniftec. A Uniftec tem a semana acadêmica da área de gestão e a gente vai estar lá junto falando sobre as possibilidades aí de recuperação das empresas que se encontram em dificuldades né. Então temos um judiciário aqui bem parceiro né, então para o novo empresário, para aquele que já é empresário, esse é o nosso trabalho né. Vamos ter então o prêmio Administrador do Ano em Reconhecimento né, o EMIR, referente ao ano de 2024, que vai ser na quinta-feira da próxima semana, aqui nesse restaurante da SIC mesmo, na casa dos empresários mesmo né, seja da indústria do comércio e do serviço. E nós vamos ter no final do mês de novembro também um Fazendo a Diferença sobre Inteligência Artificial, que vai ser aqui na casa também, depois breve a gente manda os convites daí para essa edição. O prêmio Administrador do Ano da Anerx foi criado no ano de 1992, do jornalismo da TV Serra, repórter Leandro Adamati.